O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Márcio Caldas. O curso é sobre Planejamento Estratégico no Direito. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa do Saber Direito. Hoje, começamos a nossa quinta e última aula sobre Planejamento Estratégico Aplicado ao Direito. Como vimos, Planejamento Estratégico é uma disciplina alinhada com a chamada Gestão Jurídica. A gestão jurídica é um novo ramo que vem ganhando força no mercado jurídico e que busca auxiliar os profissionais com conhecimentos técnicos que auxiliam, que aumentam a capacidade dos operadores do direito a atuarem de forma mais eficiente, com mais qualidade. A nossa quinta e última aula vai tratar de um assunto extremamente importante. Vamos trabalhar com a avaliação de risco. E a avaliação de risco vai tentar nos auxiliar a mensurar, dentro das perspectivas positivas de um planejamento estratégico de longo prazo, aquilo que se busca, que se deseja, também aquilo que pode efetivamente não dar certo. Para isso, vamos começar analisando as contingências, analisando o que seria esse risco, o que seria um risco valorado a ponto de criar um nível de preparação, um nível de estratégia para que eu minimize o evento danoso, caso ele aconteça. Depois, vamos contextualizar essa previsibilidade de um evento danoso, de um risco diante do universo da administração judiciária, diante do universo da advocacia. E na última parte do nosso último encontro, vamos fazer de forma sistematizada uma avaliação de todo o escopo de um planejamento estratégico. A estrutura global, ponto a ponto, numa espécie de grande resumo do nosso curso ao longo dessas cinco aulas. Quando começamos a pensar em avaliação de risco, me vem uma charge antiga que li em algum livro ou em alguma revista, com a figura de Colombo dentro da sua cabine de navio, e a equipe de Colombo lhe perguntando se ele tinha um plano B, se ele tinha uma estratégia para a hipótese da Terra ser realmente plana e não redonda como ele desejava comprovar. Essa charge, essa brincadeira, nos remete exatamente à ideia de segurança desmedida que muitas vezes nós temos quando operamos o direito. Essa segurança que nos dá a certeza e a garantia de que nada vai sair errado. Só que as coisas acontecem. As coisas acontecem porque existem muitas possibilidades para todas as coisas. E a matemática será extremamente importante para que a gente, dentro desse universo, comece a classificar em possibilidades e probabilidades. As possibilidades são infinitas. Evidentemente, não podemos trabalhar com a ideia de que tudo pode acontecer. nos criaria quase que uma neurose e nos impossibilitaria a atuar, se imaginássemos que todo e qualquer evento fosse ocorrer diariamente. Mas há uma margem de segurança. Há um juízo de segurança que é o que define a probabilidade. Uma possibilidade mais concreta. Uma possibilidade mais próxima de acontecer. Aqueles fatos que, uma hora ou outra, fatalmente acontecerão. E se, vez por outra, esses fatos acontecerão, nós estamos diante de possibilidades relevantes. Não são meras conjecturas. São fatos que, vez por outra, irão acontecer. E se eles irão acontecer, não podemos deixá-los de lado. Não podemos desconsiderá-los na hora de formatar um planejamento estratégico aplicado ao direito. O direito já faz isso quando discute, modernamente, a diferença entre lucro cessante e a chamada teoria da perda de uma chance. A diferença entre o lucro cessante e a perda de uma chance vai adentrar exatamente na discussão das meras possibilidades com a probabilidade, aquela possibilidade com o que é de certeza, com o juízo maior de certeza, como o lucro cessante do taxista que tem o seu veículo danificado por terceiro e que não poderá trabalhar no dia seguinte. É muito razoável, uma probabilidade, algo que está além dos 50%, imaginar que ele teria uma determinada renda até o final do mês se o carro dele estivesse bom. O que é possível que pudesse não acontecer, mas eu tenho uma força, um juízo de probabilidade. Eu trabalho com uma expectativa, algo matematicamente relevante. E a perda de uma chance, estou trabalhando com uma mera possibilidade, como o caso em que o corredor brasileiro foi impedido de concluir uma maratona. Ele não estava em primeiro lugar, não era um dos favoritos, e ainda faltava um belo trecho da corrida. A probabilidade, nesse caso, tem um índice muito inferior se comparado com a figura lá do taxista. Mas a gente não está discutindo lucro cessante e perda de uma chance. Estamos discutindo análise de risco. E a análise de risco vai considerar esses dois padrões. Possibilidade e probabilidade dentro de um juízo de certeza, dentro de um juízo daquilo que é possível, razoável acontecer. E esse juízo será formatado muito pela nossa própria prática profissional, porque, por vezes, esses fatos já nos aconteceram, ou, por vezes, esses fatos aconteceram com terceiros próximos de nós, a partir desses parâmetros, nós vamos criar o nosso índice de risco. E o nosso índice de risco vai projetar, programar ações imediatas para minimizar os seus efeitos, ou mesmo para impedir uma ocorrência danosa. O que estamos fazendo? Estamos pensando em eventos fora do padrão, mas eventos fora do padrão que um dia irão ocorrer, ou provavelmente irão ocorrer. Então, estamos pareando esse nosso planejamento estratégico que busca alcançar índices positivos com uma espécie de plano B. Estamos trabalhando com a ideia de um planejamento estratégico B. Algo que, no caso de um evento determinado, um evento danoso, naquele curso, naquela estrutura normal, naquele caminho normal, efetivamente não ocorrer, nós temos uma alternativa. E essa alternativa precisa ser pensada com a antecedência que o próprio planejamento estratégico foi concebido. Não podemos passar e ser levianos de imaginar que o risco, o problema, deve ser resolvido quando ele efetivamente ocorrer. Vamos tentar, então, imaginar esse plano B a partir de valores, a partir de probabilidades que, desde agora, podemos definir como razoáveis e que podem acontecer nas melhores bancas, nos melhores escritórios. Por exemplo, a questão do controle de prazo. É muito comum o advogado trabalhar com uma margem de segurança nesse prazo. Se a gente imaginar a cumprir um determinado prazo no último dia e acontecer qualquer infortuito, seguramente temos um grande problema. Uma das máximas da advocacia é o advogado não perde prazo. O que acontece é que muitos advogados, então, começam a trabalhar com uma margem de segurança de apenas um dia. É razoável que, na véspera de se entregar esse prazo, de se entregar essa petição, ou seja, no penúltimo dia, aconteça algum evento, algum acontecimento na cidade que te impossibilite de entregar aquele prazo? Sim. É razoável imaginar que, em muitas dessas situações, possa haver até uma suspensão dos prazos pelo próprio tribunal? Também é razoável. E aí nós teríamos mais um dia. Só que, dentro desse cenário, esse dia também já está tomado com uma determinada programação. Imaginando que a gente tenha uma pauta de audiências extremamente extensa no dia seguinte ao cumprimento daquele prazo, aquele dia que você definiu como penúltimo dia, como prazo de segurança, como margem de segurança para a distribuição daquela petição, na verdade, deixou de ser um prazo de segurança na medida que o seu último dia já está preenchido com uma agenda extensa. O grande problema, quando raciocinamos e estruturamos determinados planejamentos com margem de segurança, é que não avaliamos muito bem em que ponto se dá essa segurança. O ponto de segurança para cumprimento do prazo um dia antes do prazo fatal é a possibilidade de, se eu não conseguir entregar um dia antes, eu entregar no dia fatal. Então, na verdade, eu tenho uma margem de dois dias. Se eu ocupar a minha agenda, se eu não tiver um plano para, não conseguindo completar no penúltimo dia, eu não consigo completar no último, aquela estratégia de redução de risco não serviu para nada. Eu preciso, então, criar uma estruturação bastante consciente. Isso acontece também com o controle de audiências. A pauta de audiência normalmente é dividida entre diversos advogados, mas precisamos avaliar diversos critérios. Primeiro, especialidade na matéria. Toda a sua equipe naquela divisão teria condição de se revezar naquelas audiências ou existem audiências específicas, processos específicos, onde somente a atuação daquele profissional vai fazer sentido. Se isso acontece, por mais que você tenha uma equipe grande, você não está trabalhando com uma contingência para o caso daquele advogado ficar impossibilitado de comparecer àquela audiência. Um outro problema muito grave quando analisamos a política de controle de audiências é com a figura do advogado audiencista que não tem acesso ao processo, não tem acesso às discussões, não tem acesso, mais do que isso, ao raciocínio, à estratégia do escritório para aquela demanda. E por que o escritório permite essa atuação? Porque ele conta com a ausência de risco. Ele conta que a matéria é simples, a questão é simples e que, numa eventual audiência do rito sumário do artigo 277, simplesmente o advogado vai assim se pronunciar. No caso de uma eventual preliminar, ele vai afirmar que a preliminar confunde-se com o mérito, devendo ser ultrapassada, e no mérito ele vai se reportar aos termos da petição que ele sequer leu. Ou se leu, leu na ante-sala de audiências. E se algo não der certo? E se algum critério, e se algum valor, e se alguma prova escapou à equipe de execução, e isso for colocado em xeque na audiência? Não seria razoável, por exemplo, numa previsão, numa análise de contingências, numa análise de redução de risco, submeter todos os advogados audiencistas a constantes reuniões de equipe, para que tenham, ao menos, ciência da estrutura, ciência das defesas que estão sendo formuladas? Ah, não, não é possível, o custo é muito alto, a implementação desse sistema dificilmente vai funcionar. Quando pensamos dessa forma, nos sujeitamos automaticamente a um nível de risco muito alto. E o mais importante, será que, enquanto escritório de advocacia, conseguimos compreender esse risco? E mais, chegamos a mensurar esse risco? Porque muitas vezes, se o risco foi mensurado, podemos absorvê-lo ou não. Podemos arriscar ou não. Vamos agora chamar a nossa primeira pergunta e conhecer as nossas primeiras dúvidas a respeito da análise de risco. Qual é o maior fator de risco da advocacia? O maior fator de risco na advocacia é a própria atividade. A advocacia é uma atividade de risco. Você não tem na advocacia certeza de quem vai ganhar. A advocacia contenciosa, ela parte da ideia de atividade meio, aonde você tenta chegar ao resultado pretendido pelo seu cliente. Portanto, toda a conjuntura, todo o desenvolvimento de um processo judicial, ele tem diversas variáveis, diversas nuances, que vão desde os fatores inerentes à discussão, às provas, à dinâmica da relação cliente-advogado, como a fatores externos ligados à administração do tribunal, com o adiamento de uma audiência, com o atraso de uma audiência, com uma decisão não compreendida, que nos exige um recurso como embargo de declaração. Na advocacia, a gente não pode ter certezas absolutas. A gente precisa compreender que o caminho de um processo judicial, que a atuação profissional, ela é lastreada por inúmeros fatores de incerteza. E esses fatores de incerteza são tão certos que nos levam aqui a esses juízos de probabilidade. Por isso é tão importante na atuação profissional do advogado, na gestão do escritório, que ele passe a considerar de uma maneira mais eficiente, mais pragmática, os riscos que a sua atividade tem em sua operação. Não é imaginar que o risco de ganhar ou de perder é do cliente. O risco da operação é do advogado contratado. A eficiência e a responsabilidade por uma atuação de qualidade para uma atuação ética, para uma atuação extremamente profissional, é do advogado. Daí a necessidade da gente realizar planejamento estratégico. E daí a necessidade da gente não imaginar um planejamento estratégico pensando somente nos louros da vitória, somente nos benefícios esperados para um futuro de longo prazo. Nós precisamos criar um planejamento estratégico enquanto o nosso plano B, a nossa alternativa. E a advocacia, ela tem tantas variáveis, a atuação do profissional de direito no dia a dia, na labuta, do ir ao fórum, do cumprir os prazos, do realizar a audiência, do atender o cliente, tem tantas variáveis já conhecidas que grande parte desses riscos também são conhecidos. Eles só não são tratados com o cuidado, com o zelo e com a segurança que deveriam ser tratados pelos nossos profissionais. Vamos agora, dando continuidade àquele raciocínio inicial, entender que eventos incertos também acontecem no âmbito da administração judiciária. Muitas vezes, esses eventos incertos, por serem transferidos de alguma maneira, ou pelo menos os seus efeitos, às partes, aos advogados, são colocados à margem. Eventualmente, uma audiência não se realiza por um caso fortuito, um caso de força maior, um motivo de força maior. E aí? E aí que, num primeiro momento, somos levados a pensar, ora, uma audiência não realizada vai prejudicar a pauta de audiência do advogado, é o advogado que foi com o seu cliente ao fórum e vai embora sem realizar aquele ato processual importante. Mas nós devemos ter uma certa atenção que, primeiro, essa falta acaba, muitas vezes, comprometendo a própria imagem do Poder Judiciário, a própria credibilidade da sua atuação. e precisamos ter cuidado porque isso também prejudica o próprio desempenho daquela vara, desempenho daquela serventia. Porque, se temos audiências programadas para todos os dias do mês e se, num determinado dia, não realizamos aquela audiência, certamente, terem um problema sistemático nas futuras audiências. a grande questão é esse fato adiar uma audiência, ele é um fato eventual? Sim. Ele é um fato que foge do padrão normal? Sim. Mas ele acontece. E ele acontece com um nível de frequência suficiente para que eu comece a imaginar que devo me preparar. me programar para essas possibilidades, para essas eventualidades. Muitos programas de pós-graduação, atualmente, principalmente nas escolas de negócio, deixam em seus calendários determinados dias de reposição para a falta do professor ou para um fator que impeça a realização da aula. E aí, a pergunta inicial que os alunos trabalham é, poxa, mas vocês já estão especulando, já estão trabalhando com a ideia de que o professor vai faltar? Sim. Uma pós-graduação, imagina que monta um calendário e que nenhum de seus professores irá faltar. Mas é comum o professor ficar, ou pelo menos essa eventualidade, é algo que eu preciso considerar com muito afinco de que um determinado professor vai se atrasar, vai faltar, vai ficar doente, pegará um voo vindo de outra cidade e não conseguirá chegar a tempo. Se é possível e se sistematicamente, ainda que por eventualidade, ainda que não seja uma prática rotineira, mas se isso ocorre com, ainda que com uma baixa frequência, mas que haja uma frequência, não é preciso se preparar para esse evento? Não é razoável então deixarmos uma janela na grade para as aulas que efetivamente o professor tenha faltado? Por que não implementar isso na pauta de audiências de um tribunal? Um momento específico para quando a gente adiar uma audiência, adiar um conjunto de audiências, termos como remarcá-las sem comprometer o trâmite, sem comprometer a execução normal e planejada que foi inicialmente traçada? outro caso corriqueiro é a chamada queda do sistema. Olha, não se imagina que eventualmente o sistema de informática do tribunal vai momentaneamente parar? Que vai prejudicar eventuais profissionais que estão realizando uma audiência já dentro da sistemática do processo online, do processo virtual, onde a contestação, em muitos casos, vai ser entregue por meio digital antes da audiência e lá será devidamente aberta em seu arquivo? será que não é preciso estabelecermos padrões de qualidade, padrões de avaliação de risco para que haja um plano B na eventual falta de acesso aos sistemas dos tribunais, aos sistemas de controle, aos sistemas de peticionamento, aos sistemas que permitem as varas efetivamente funcionarem? pontos facultativos, feriados não planejados, são uma eventualidade cada vez menos eventual no Brasil. Nós temos então uma estrutura de calendário anual que nos garante com uma certa margem de certeza de que possivelmente haverá um ponto facultativo não previsto, possivelmente haverá uma atividade a chegada de uma delegação, de um chefe de estado, um evento qualquer que vai impedir a realização da atividade daquele tribunal e será decretado um ponto facultativo. Se isso acontece, ainda que uma vez, duas vezes ao ano, não é preciso que se tome essa informação e se previsione como reorganizar a atividade do serventuário, reorganizar a estrutura da equipe que ali trabalha, a falta de planejamento dos nossos profissionais, a falta de planejamento dos operadores do direito, consegue chegar ao ponto de esquecermos a cobertura de férias de um profissional, a cobertura da sua ausência, a reorganização da serventia, do escritório para trabalhar com uma eventualidade de um fluxo menor de funcionários. sim, porque funcionários faltam, funcionários ficam doentes e se organiza muitas vezes uma operação sem um backup, sem uma estratégia para redução momentânea, uma redução esporádica do quadro funcional. Óbvio que muitas vezes essas dificuldades surgem da dificuldade de pessoal. Nem sempre um magistrado assume mais de uma vara simplesmente porque não se previsionou as férias, mas muitas vezes porque o tribunal não conta com um quadro funcional suficiente para atender essas coberturas. Mas o importante é verificar se esses parâmetros de risco foram ou não previamente avaliados. Foram ou não previamente identificados pelo tribunal, pelo escritório de advocacia. Vamos chamar agora, na sequência, a nossa segunda pergunta de hoje. Qual é o nível de importância da avaliação dos riscos em um planejamento estratégico? O nível de importância total, um planejamento estratégico sem estar acompanhado de um planejamento dos riscos, de um plano B, ele põe em xeque aquele planejamento. Você não tem certeza de que aquele planejamento estratégico vai se efetivar de uma forma positiva. E você traz para dentro do seu negócio, traz para dentro do seu serviço, da sua atuação, um risco de aumento de custo. Quando a gente pensa na falta de um plano de contingências, a gente tem que imaginar que quando o evento não previsto ocorre, ele normalmente traz um custo adicional para a solução. Ele traz um prejuízo inerente àquele evento que não aconteceu como assim deveria. Se eu tenho uma perda de prazo, se eu tenho um problema numa audiência, ou se o sistema do tribunal não funciona, eu trago para aquele meu momento um aumento de um custo. O problema é, esse prejuízo com aquele evento foi calculado, porque ainda que eu nada possa fazer para evitar, eu posso buscar minimizar. E se eu for buscar minimizar ou buscar evitar, eu posso ainda ir além, eu posso planejar financeiramente essas repercussões econômicas do prejuízo. Por quê? porque na medida em que eu estou criando uma previsão desse evento, uma previsão desse evento danoso, eu posso ajustar os meus fatores financeiros, posso me programar financeiramente para dar conta daquele prejuízo, caso ele ocorra. Agora, normalmente, quando eu trago para esse, para essa ordem, medidas emergenciais não orçadas, eu absorvo um custo normalmente muito maior. Muito maior, primeiro, porque eu não havia criado uma previsibilidade. É possível que eu não tenha caixa, é possível que aquilo extrapole o meu orçamento. E, segundo, questões emergenciais custam mais caro. o mercado trabalha com oferta e procura e, quando a procura é desesperada, porque o evento é emergencial, o custo dessa prestação de serviço emergencial, o custo dessa estratégia para minimizar ou solucionar o evento danoso, o prejuízo, também é significativamente maior. Vamos, então, nessa última parte, trabalhar um pouco de forma sistematizada todos os tópicos que discutimos ao longo do nosso curso. Começamos o curso compreendendo, primeiro, a ideia de estratégia. A ideia de estratégia enquanto utilização dos meios disponíveis para um objetivo futuro. A ideia de estratégia enquanto ideia de liderança para esse objetivo, a liderança do exército, a arte do general. E, a partir dessa ideia de estratégia, começamos a avaliar o chamado core business, atividade principal. E, avaliar o core business, avaliar a atividade principal, lá na nossa primeira aula, foi muito importante para entendermos o que é a nossa atividade profissional. Qual é a advocacia? Qual é a atividade que realizamos? O que que o tribunal realiza? Ele entrega só a tutela judicial ou ele vai além? Qual é a diferença do serviço, do core business, entre uma vara de infância e adolescência, entre uma vara de, uma vara empresarial e um juizado especial? Nos entendendo, nos compreendendo, começamos a estudar que mudanças para o futuro, um planejamento para o futuro no longo prazo seria necessário. Seria necessário porque, apesar de nos conhecermos, sabemos que o ótimo hoje não será o ótimo de amanhã. A sociedade está em evolução e precisamos acompanhar essa evolução. Precisando acompanhar essa evolução, passamos a entender a necessidade de um planejamento estratégico de longo prazo. Então, baseado na ideia de criarmos um planejamento estratégico de longo prazo, começamos a fazer uma análise sistemática do ambiente. Essa análise sistemática do ambiente tratava da matriz SWOT. A matriz SWOT estudamos que avalia o ambiente interno, o ambiente do escritório de advocacia ou do tribunal, aonde são avaliadas forças e fraquezas do profissional da atividade. E, ao mesmo tempo, essas forças e fraquezas foram contrastadas com as oportunidades que chamamos também aqui de demandas externas quando tratamos dos tribunais e, ao mesmo tempo, das ameaças inerentes a essa atividade. A partir da matriz SWOT, delineando, então, essa análise sistemática, fomos formular a estratégia. E, durante a cultura de formulação da estratégia, fizemos entendendo o cliente. Não criamos uma estratégia a partir das nossas próprias concepções. Entendemos o cliente, sua demanda e como ele nos enxerga para que essa interação pudesse se encaixar de uma forma mais coesa. Nos entendendo, nos comunicando melhor com o nosso cliente, conseguimos traçar um planejamento de longo prazo muito mais eficiente, com muito mais qualidade. Então, fomos para implementar a estratégia. E, quando começamos a discutir a implementação dessa estratégia, consideramos o que? Primeiro, equipes especializadas. Grandes estratégias precisam ser formuladas por grandes estrategistas. Buscamos, então, a implementação de estratégias por equipes especializadas. E, nesse sentido, verificamos que a equipe é muito mais do que um advogado. A equipe vai além de um único profissional. A equipe analisa um conjunto que dividimos num sistema de operação entre o front office, os profissionais que lidam com o cliente, os profissionais que estão à frente das demandas com a retaguarda, o backroom, aqueles profissionais que nos auxiliam padronizando a operação, que não tomam a frente da operação, mas são tão importantes quanto aqueles profissionais que, efetivamente, são a cara do escritório, a cara do tribunal diante da sociedade, diante de todos os seus clientes. E, a partir dessa implementação do planejamento estratégico, implementação da estratégia, percebemos a necessidade de avaliação e controle de qualidade. Percebemos que a qualidade não se dá apenas por um parâmetro. Diversos parâmetros compõem o que podemos chamar de um serviço de qualidade. E esses diversos parâmetros não são colhidos diante da perspectiva apenas do cliente, nem apenas da perspectiva interna corpores do tribunal ou do escritório de advocacia. Esses padrões de qualidade são critérios de desempenho esperados que vão mesclar, que vão conjugar as ideias, as percepções do cliente, do usuário e as ideias, as percepções, a cultura do escritório, do tribunal, os seus parâmetros de gestão, os seus parâmetros de qualidade com base nos seus critérios de governança. Essa interação entre cliente e prestador de serviço, seja ele ou advogado, seja ele ou tribunal, é determinante para a avaliação da qualidade. E, a partir do controle de qualidade, é preciso que se avaliar todos os processos ao longo do planejamento, desde a sua concepção até a sua execução. Ferramentas, portanto, de controle vão permitir criar correções, ações corretivas para que eventuais falhas na operação não voltem a ocorrer. e vimos que esse controle é importante e ele preconiza que se determine através dos instrumentos de controle se a falha foi uma falha de planejamento ou se a falha foi uma falha de execução. Se foi uma falha de planejamento, vamos rever o nosso planejamento de longo prazo. Se foi uma falha de execução, vamos remodelar remodelar os procedimentos de execução para que aquilo que foi planejado volte ao seu curso normal. Mas essas falhas, com base no que discutimos na aula de hoje, não podem ser descartadas, precisam ser previsionadas através da análise de risco. Vamos, então, agora chamar a nossa terceira e última pergunta da aula de hoje. É possível estabelecer métodos de controle sobre avaliação de risco? Boa pergunta, porque normalmente os métodos de controle acabam se intercomunicando com a ideia de avaliação de risco e se cria quase que uma confusão entre esses dois valores, entre esses dois parâmetros. O que acontece é que os métodos de controle vão buscar estabelecer e estabelecer as possibilidades de erro, de falha ao longo do processo de planejamento, ao longo do processo de execução daquele planejamento. Então, normalmente, os métodos de controle surgem a partir de uma avaliação de risco. Na avaliação de risco, você vai desenhar aquilo que, possivelmente, pode sair fora do eixo, sair fora do padrão. Então, quase sempre os métodos de avaliação de risco são importantes e dão uma espécie de pista para a exata construção dos métodos de controle. Você controla para identificar a falha, mas você precisa saber o que fazer com aquela falha e se aquela falha é ou não é provável. Então, na verdade, métodos de controle e análise de risco são dois instrumentos que detêm uma sinergia muito grande, que se entrelaçam de uma forma indissociável. Criar um método de controle, identificar uma falha para identificar uma falha e não saber o que fazer com aquela falha, e se ver diante de uma situação fora do padrão que vai lhe causar um prejuízo e você não tem um plano B. Criar um plano B, conseguir criar uma avaliação de risco e ter dificuldade de identificar de forma preventiva ou, ao menos, de forma imediata ao evento, porque você não tem um método de controle das suas ações. Você vai descobrir que um audiencista fez uma defesa, uma sustentação oral que prejudicou o seu escritório muito tempo depois porque você demorou a fazer a análise da ata de audiência. A ausência desses pequenos métodos de controle fazem com que a própria análise de risco seja posta em xeque. Por isso é que, normalmente, análise de risco e métodos de avaliação e controle dos procedimentos caminham de forma conjunta a uma sinergia absoluta. Vamos chegando agora ao fim do nosso curso de planejamento estratégico no direito. Tentamos, através desse curso, sair um pouco fora da caixa, analisar o universo que permeia o direito, que tem sido cada vez mais importante ao operador do direito a partir das novas necessidades, a partir da evolução que a sociedade vem sofrendo e que o direito precisa acompanhar. O direito clássico como o direito penal, o direito tributário, não perdem a sua força. Muito pelo contrário, todos os operadores de direito ganham através do uso de novas ferramentas, através do uso de ferramentas de gestão jurídica que conseguem trazer ao profissional maiores facilidades, que trazem a esse profissional do direito instrumentos de aumento de eficiência, de aumento de qualidade. Nessas últimas cinco aulas, nós trouxemos para vocês apenas uma ferramenta, o planejamento estratégico aplicado ao direito. Seguramente, a gestão jurídica evoluirá como está evoluindo o direito. Espero que o curso tenha sido proveitoso para todos, agradeço a presença, meu muito obrigado. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, sabedireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br Mande um e-mail